Olá pessoal, sou o Matheus Gonzaga, bem-vindo ao Educar em Casa. Essa é mais uma aula do sétimo ano, vamos lá. Bem, aqui nós vamos falar sobre o Renascimento. O que foi o Renascimento? O Renascimento foi um ápice cultural, histórico e estético e também econômico na Itália. Bem, uma das principais teorias abordadas pelo Renascimento, o humanismo tem por ideia centralizar o homem e abandonar as coisas relacionadas a Deus. O contrário do humanismo seria o teocentrismo. O humanismo foi influenciado principalmente pelos humanitas, que têm como humanismo principal as suas ideias. O Renascimento Italiano, ele foi o principal renascimento, porque a partir do Renascimento Italiano, ele eclodiu para diversos países europeus, como Holanda, Inglaterra, nós vamos citar um pouquinho mais adiante. O Renascimento Italiano, ele é importante, porque a partir dele você tem cidades-estado de Florença e Roma, que são as principais cidades no movimento. Mas Roma acaba sendo a principal devido a sua localização mais estratégica. Bem, como eu avisei, vinha lembrando a vocês, a expansão do Renascimento é importante e se dá principalmente não só pelas localizações de Roma e Florença, mas pelo fato da Itália estar em uma região centro, o primeiro destaque na Europa, ou seja, ele é um principal centro de radiação de cultura, de ligação geoestratégica, dali convergendo para a França e para os demais estados europeus, principalmente os situados aos Alpes. Sim, pessoal, dando continuação à nossa sequência, o nosso próximo passo a ser abordado dentro desse roteiro será o Renascimento na ciência. O lapso cultural do Renascimento, você pode ver aqui entre 15 e 16, mas alguns historiadores registram por volta de 1400, século XIII, século XIV. Como eu vim abordando a questão do homem como centro, universo, um dos principais influenciadores do Renascimento é a burguesia, um pequeno grupo de comerciantes locais, com bastante dinheiro, disposto a investir nesse novo segmento cultural, filosófico e econômico. A Itália se torna o berço por causa desses importantes mercadores, e muitos deles eram comerciantes. A família Médici é um dos principais financiadores desse movimento, porque era um dos maiores grupos capitais dessa época. Como eu vinha lembrando antes, Roma passou a ser o principal centro de efervescência cultural, devido à sua localização estratégica, por ser também um centro de localização da Igreja Católica. E de lá erradiava os principais polos de movimento cultural, movimento artístico, movimento econômico também, Ela também é a cidade responsável pela localização dos papos e dos cardeais. Mecenas, esse nome Mecenas, se deve a Caio Mecenas. Ele foi um dos principais financiadores do movimento do renascentismo, principalmente enquanto as artes. A partir dele também se originaram várias escolas chamadas Os Mecenatos. Como eu vim abordando, ele foi um dos principais financiadores, em especial para os artistas plásticos. Como exemplo, temos Michelangelo, Leonardo da Vinci e muitos outros. Pessoal, eu vou deixar-vos agora um exercício de fixação. A questão número um é, o que se entende por teocentrismo? Daqui a pouco a gente volta. Então, a resposta da 1 é a ideia de que Deus é o centro do universo. Resposta 2. Roma. Supremacia. Inacetista. Recursos financeiros. Time is money. Humanismo. Bem, aqui ele fala como humanismo como valorização do homem, ou seja, centraliza o homem acima de tudo. Como o foco centraliza também a bondade natural do homem, e sua capacidade de desenvolvimento, de agregar coisas, de gerar novas ideias. Por isso, Leonardo da Vinci se tornou um dos principais expositores desse tempo. Agora, em relação à igreja, eles adotam uma postura bem crítica. Para eles, a igreja era algo que atrapalhava o processo humano. O apoio ao antropocentrismo. O apoio ao antropocentrismo era a ideia de que o homem era o dono de si mesmo, irradiador de suas próprias ideias e libertário de si mesmo. Ou seja, ele não precisava das ideias de Deus, ele podia andar com suas próprias pernas. Um dos grandes focos desse tempo, e que até hoje repercute bastante, foi a inversão da imprensa através de Gutenberg. Através de Gutenberg, ficou mais fácil se conhecer os impressos, que puderam ser distribuídos à população, de forma que as ideias fossem alcançadas em um ápice de tempo mais curto. Bem, o Renascimento Italiano, como eu tinha abordado e teve início na Itália, de acordo com os principais estudiosos, na primeira metade do século XIV, ele contribuiu para o enriquecimento das cidades italianas, o desenvolvimento comercial, arquitetônico, cultural, e de qualquer sorte ele influenciou também nas grandes navegações, que depois do Grande Renascimento, nós tivemos um grande navegador chamado Cristóvão Colombo, que ele era genovístico. Bem, nada disso seria possível se lá em Bizâncio, a atual Turquia, os bizantinos não tivessem um desentendimento entre si e fugissem de suas guerras para a Itália. Através de suas ideias, eles trouxeram grandes contribuições que foram um marco do movimento nas artes, na geometria. Alguns estudiosos atribuem que, se não fossem esses árabes, a Europa estaria na Idade da Escuridão, ou Idade das Trevas. Os grandes nomes do Renascimento Italiano. Dante Alighieri, conhecido pela Divina Comédia. Francesco Petrarca, grande humanista do Renascimento, foi um defensor dos diversos manuscritos italianos. Ele é citado pelo poema Épico de África. Giovanni Boccaccio, o escritor que mortalizou com a Alba de Camerão. Bem, agora, nesse momento, vou deixar mais uma exercice de fixação. A questão que tratamos aqui é, primeiro, no livro O Príncipe, uma das máximas é, os fins justificam os meios. O que o autor queria dizer? Questão 2. A existência na Península Itálica de inúmeras e dos antigos gregos romanos, ou seja, da cultura. Daqui a um tempo a gente volta. Bem, a resposta número 1 é, queria dizer que o príncipe, ou seja, o governante, devia usar de todos os meios que pudesse para realizar o seu governo e impor a sua autoridade. A existência na Península Itálica de inúmeras obras e monumentos, seja gregos e romanos, ou seja, da cultura clássica. Salientando que o criador dessa obra é um dos grandes escritos das ciências humanas. Nicolau Machiavelli, que é chamado Nicolau Machiavelli. A expansão do Renascimento. Como eu havia citado anteriormente, lá no início, no roteiro, o Renascimento foi um divisor de águas na Europa, porque a partir dele alcançou diversos outros países europeus. Países baixos, inclusive. E aqui nós temos como principal exemplar Jean Weyek, com sua obra O Casal Amorphine. Na Alemanha, destaca-se Albert Dürer, o grande pintor que teve por influência representar a realidade o mais concreto possível. Na França, através da literatura, nós temos o grande escritor Rabelais, com sua obra Gargantura, e Montaigne, com seu livro O Ensaio. Na Inglaterra, estava vigente, através da dinastia dos Tudors, foi uma das principais incentivadoras do Renascimento. Mas, até esse momento, não se tinha a notícia de artistas de peso. Mas o grande destaque foi um dos maiores dramaturgos da literatura mundial, conhecido como William Shakespeare. Conhecido, aqui ele cita Romeu e Julieta, mas tem diversas obras de peso, como Hamlet, que é uma das mais conhecidas também. Na Península Ibérica, o que deu origem à nossa língua portuguesa, o lugar geográfico, no caso, o Renascimento coincidiu com a expansão comercial ultramarina. Como eu havia citado, coincidiu com a influência de Cristóvão Colombo, através da Espanha, e cá, com Vasco da Gama, e Dom Pedro Álvaro Cabral. Só que na Espanha, tem com o grande nome da literatura, Miguel de Cervantes, e com Dom Quixote de la Mancha, e em Portugal, nós temos Camões. Bem, o Renascimento, ele também tem um lado bem importante nas ciências, porque, através dele, foram desenvolvidas diversas pesquisas no campo das ciências filosóficas, na medicina, em geometria, e diversas outras. Bem, o Renascimento nas ciências, ele é importante por diversos nomes de peso. Aqui nós temos Roger Bacon, com seus diversos tratados de humanista e filósofo. Nicolau Copérnico, por começar a abordar a teoria sobre o Sol. Kepler, por desenvolver a teoria gravitacional dos planetas em torno do Sol. Galileu Galilei, por confirmar o heliocentrismo, e em função de ser excomungado pela igreja. Isaac Newton, conhecido como um dos principais físicos mundiais, foi o grande descobridor da teoria da gravidade, e também da teoria da lei da ação e da reação. Bem, agora vamos a mais um exercício de fixação. A questão número 1 diz, O Elogio da Loucura é obra de... Um dos mais importantes pensadores renascentistas dos... A questão número 2 fala a respeito de... Dois cientistas do Renascimento e comente as suas obras. Ok, vamos lá às respostas. O Elogio da Loucura é a obra de Erasmo de Rotterdam. A segunda resposta seria... Países Baixos, atual Holanda. A outra se refere a Nicolau Copérnico, que tem a teoria do Sol com o sistema solar. Galileu Galilei, que confirma o heliocentrismo. E aperfeiçoou a luneta astronômica. O que seria uma das principais bases da astronomia atual. Conclusão. Bem, como nós vimos, o Renascimento, ele tratou do humanismo. Falou do Renascimento italiano em suas diversas bases. Principalmente nas cidades-estados de Florença e Roma. Tratamos também da expansão do Renascimento, que se radiou pela Itália e da Itália para as diversas nações europeias. E também uma questão muito importante, que foi o Renascimento nas ciências. Como o Renascimento alcançou as ciências? A referência foi o Caderno do Futuro do Sérgio 1 ano. Obrigado.